Música Quais os caminhos que levam as pessoas à tomada de consciência ecológica? São os caminhos da ética, a responsabilidade com as novas gerações ou os da conveniência material? Até que ponto podemos entender a trajetória do pensamento diante da crise ambiental com os critérios tradicionais da psicologia? Até que ponto a neurociência pode nos fornecer novas pistas? Esses temas, assim como a passagem da consciência individual para a consciência corporativa e coletiva, são algumas das questões do capital natural de hoje. Se o tratamento da crise depende das escolhas pessoais, nada mais importante para influenciar o futuro do que entender, de forma mais precisa, a cabeça humana. Para discutir esses temas, nós trouxemos hoje ao Capital Natural Regina Migliori, diretora de Junta de Sustentabilidade do Ciesp Campinas e professora de Ética e Valores de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. E Homero Santos, professor na Fundação Dom Cabral. Música Regina, uma das questões que nós nos perguntamos sempre, talvez a neurociência possa nos ajudar, é qual é o processo que leva as pessoas à consciência ecológica? É um processo puramente ético ou ele é muito pautado pela conveniência? O que a neurociência tem a dizer sobre essa trajetória? Olha, há coisas muito interessantes que hoje a gente pode estabelecer como correlação entre as perspectivas que as neurociências estão nos trazendo e toda uma discussão que é cultural, que é social, que é econômica e que também tem a ver com a dimensão de educação. Hoje nós sabemos como é que as nossas redes neurais se instalam, esses caminhos que os neurônios no cérebro organizam e de alguma forma sedimentam, as avenidas do nosso cérebro por onde as informações circulam. E é interessante observar as áreas onde essas redes neurais vão se instalando. Então existem em nós regiões do cérebro que processam o prazer imediato, a recompensa imediata. Essas são áreas que nós compartilhamos com o cérebro de outras formas de vida, de outros animais. Então eu diria que esta não é uma característica que nos torna humanos. Ela nos coloca entre os seres vivos. Mas o que nos torna humanos é uma camada específica do nosso cérebro, que é o neocórtex. E é aí que todos os seres humanos têm condição de processar um processamento decisório, uma perspectiva de tomada de decisão e uma tomada de consciência, que aí sim leva em conta não só a recompensa imediata, o seu interesse próprio, mas também essa perspectiva de inclusão do outro, de responsabilidade sobre os impactos. E aí nós estamos falando não de interesses, mas de propósitos. Então eu diria que a nossa estrutura biológica nos prepara para sermos éticos. Mas isso precisa de desenvolvimento. E nós podemos, nessa avenida aeronau, nós podemos dizer como é que a sustentabilidade se mexe, quais são as esquinas, por onde ela passa? Diversas. Por exemplo. Esquinas e avenidas. Eu diria que a gente tem um conjunto de hábitos extremamente arraigados e que estão aí sedimentados. E às vezes a gente ouve as pessoas alardeando, que querem exercitar sua liberdade de escolha. E vale a pena as pessoas se perguntarem, mas essas escolhas de fato são livres ou elas são resultado de um imenso condicionamento que foi sendo carimbado na nossa estrutura mental e na nossa estrutura biológica. E essas questões hoje estão intimamente ligadas à sustentabilidade. Não dá para falar de consumo consciente, de novas formas de produção, se a gente não romper com alguns padrões, que às vezes inconscientemente eles já estão sedimentados no nosso cotidiano e nos nossos hábitos. Romero, como é que essa consciência individual transita por uma consciência corporativa, por exemplo? A ideia clássica que se tem de uma corporação é de que ela não tem nenhuma consideração moral. É um pouco como aqueles psicopatas do criminal mind, só que só interessados no lucro. Mas isso é verdade? Já existe hoje uma passagem dessa consciência individual para uma consciência corporativa? Eu acredito que nós temos alguns núcleos, eu diria assim, conversava com o Regina agora há pouco, que pertencemos nós, por exemplo, a uma tribo, figurativamente, um grupo de pessoas que compartilha sem maiores acertos prévios de uma visão. E nós temos o resto das pessoas que estão vivendo dentro daquilo que a cultura determina. O poder tem uma influência muito grande sobre isto. As pessoas se imaginam livres, mas elas são livres em termos. Quem detém poder, e poder aí no seu sentido mais amplo, de determinar de alguma forma o futuro da vida das pessoas, até o presente da vida das pessoas. E nas corporações, tudo é estruturado em função do poder. E o exercício do poder é egóico, de uma maneira geral. Ele se faz em termos de eu quero aquilo que me fortaleça. O poder é autoalimentante. Como dizia o Milor Fernandes, o poder corrompe muito, o poder corrompe totalmente. Então, a questão acho que passa muito por isto. E passa por um outro eixo, que são as nossas certezas e as nossas incertezas. Nós temos uma grande certeza, morreremos um dia. Talvez os animais não saibam disso, nós não sabemos se eles sabem. Mas eles não se conduzem como se soubessem. Mas se fosse só isso, talvez não fosse tão grave. Porque poderíamos saber quando vamos morrer. O problema sério é não sabermos quando vamos. Que é a grande incerteza que vivemos. E estas duas coisas combinadas nos faz propender para privilegiar o curto prazo. Para privilegiar o prazer agora. Então as pessoas procuram fazer, consciente ou inconscientemente, e aí fica difícil falar em consumo consciente. Procuram fazer escolhas imediatistas. Já que eu não sei quanto tempo mais eu vou durar aqui, quando é que eu vou embora daqui, eu quero o meu logo. E isso está muito no fundo da nossa cultura. Provavelmente isso não está ancorado na nossa rede neural. Mas está muito implantado dentro da nossa cultura. Então isso nos faz imediatistas e buscadores do poder. Porque o poder nos dá a ilusão temporária de imortalidades. Nós nos assemelhamos aos deuses olímpicos. Não morreremos. Então ter muitas coisas, ter muitos prazeres, prolonga o nosso tempo no nosso espaço de vida. Eu acho que isso aí responde um pouco no que você colocou como questão. Regina, fala um pouco pra nós sobre o cérebro ético. Como é que ele se organiza com as outras funções humanas? Como é que ele se articula com todas as suas tarefas? Eu acho muito interessante a gente poder conversar a respeito de um tema como esse, com essa naturalidade, essa informalidade. Eu sou de uma geração, vocês também são, que na década de 70, quando a gente falava em pautas como essa, cultura de paz, cérebro ético, sustentabilidade, isso era coisa de doido. Na década de 80 virou uma conversa de alternativos. Na década de 90 virou tendência e hoje é cenário. E dentro deste cenário, o que a gente percebe é uma demanda do mundo em relação à busca de soluções para desafios que já estão mapeados. Hoje ninguém espera novos diagnósticos. Nós já temos aí diagnósticos suficientes para uma transformação. Então, quando você me pergunta a respeito do cérebro ético, nós estamos falando de alguma coisa que sob o ponto de vista neurocientífico é bastante recente. E a gente pode trazer essa perspectiva neuronatômica, neurofisiológica para a mesma dimensão de pauta de desenvolvimento humano que até muito pouco tempo atrás estava restrita a uma perspectiva filosófica ou uma perspectiva social, uma perspectiva econômica. Já que temos no nosso cérebro áreas dedicadas ao processamento de valores, isso significa que quando estas áreas estão, de alguma forma, deterioradas ou têm problemas, nós estamos diante, então, de alguém que está totalmente alienado desta perspectiva. E aí a gente tem a figura do sociopata ou do psicopata. Alguém que em nenhum momento processa nenhuma perspectiva ética, nenhuma perspectiva de inclusão, dos impactos de responsabilidade sobre o outro. Então, eu diria que entre esses dois grandes extremos estamos nós, tentando construir as nossas decisões atendendo aos desafios que estão aí diante de nós. Eu diria que a questão hoje que as pessoas têm diante de si não é mais o que é isso. A pergunta hoje é como é que faz. Então, diante do fato que nós, seres humanos, trazemos em nós, na nossa estrutura biológica, na nossa condição psíquica e na nossa esfera de consciência, uma dinâmica de interação entre esses diferentes níveis da consciência humana, a possibilidade de desenvolvermos um processo decisório, ético e benéfico. E estas áreas, então, podem fazer parte da dimensão de responsabilidade dos educadores, dos profissionais de comunicação, daqueles que, de alguma forma, têm, numa responsabilidade direta, a condição de fortalecer e imprimir redes neurais nesta direção. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta, continuaremos nossa viagem nos mistérios parcialmente relevados da consciência individual e coletiva. Fique agora com as manchetes do dia do Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Esta semana, falando sobre ética, consciência e sustentabilidade. Conosco, os professores e consultores Regina Migliore e Homero Santos. Regina, essas pesquisas sobre a consciência e a sua relação com a sustentabilidade, já são suficientes? Elas já são baseadas em muitos fatos? Já têm uma certa consistência? Ou estão apenas no início? Olha, Gabeira, como tudo na ciência, há uma demanda de pesquisas e elas estão acontecendo, mas elas são razoavelmente recentes. E há ainda uma série de indícios que a nossa própria tecnologia ainda não consegue detectar com objetividade. Eu diria que estamos em processo. Há uma série de pesquisas bastante interessantes sobre a possibilidade de aproximação de práticas milenares, as práticas meditativas, que nós todos temos notícia a partir das culturas do Oriente, e aquilo que estas práticas têm condição de estimular dentro do nosso desenvolvimento. Nesse sentido, há uma série de pesquisas aqui no Brasil, a Unifesp, o Hospital Albert Einstein, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, são áreas que estão sendo bastante investigadas. Ou seja, como é que se torna possível, a partir do momento em que nós estamos identificando um conjunto de potencialidades que está lá, latente, como é que é possível, então, estimular isso e de que forma e quais seriam as metodologias mais eficazes. Então, toda essa... Você se refere à meditação, basicamente. Meditação e dentro da meditação, eu diria até que de uma forma mais ampla, aquilo que hoje vem sendo chamado de práticas contemplativas. A equipe do Capital Natural esteve em Porangaba, interior de São Paulo, para conversar com a doutora Susan Andrews, psicóloga e antropóloga pela Universidade de Harvard. Susan fundou e coordena o Parque Ecológico Visão Futuro, uma Ecovila que fomos visitar e ouvir as suas opiniões sobre ética e sustentabilidade. Eu venho no Brasil no Eco 92. Eu visitei mais do que 40 países no mundo, aprendi vários idiomas para conhecer as culturas, o povo, do mesmo jeito que a Europa, os Estados Unidos, desenvolveu uma tecnologia vasta, elaborada, sofisticada, para mudança externa. O Oriente desenvolveu uma tecnologia vasta, sofisticada, para mudança interna. Então, a nossa missão é que é uma nova ética baseada na empatia. O Parque vem diferentes tipos de pessoas. Vêm estudantes, vêm crianças, empresários, terapeutas, médicos. Nós trabalhamos, sim, com inteligência linguística, lógica matemática, ciência, mas também trabalhamos com teatro, com música, com arte. Eu acho que um ponto-chave do nosso trabalho é a restauração da comunidade, restauração dos laços afetivos. Por causa do estresse, por causa da urbanização, por causa do excesso de trabalho, as pessoas estão perdendo estes laços carinhosos entre si. E quando você tem confiança nas outras pessoas, pode fazer milagres. A mente coletiva, a co-inteligência, começa a se manifestar. A gente cria aqui um espaço seguro de confiança. E traz uma enorme felicidade. Sentir apreciado, sentir que a pessoa pode ser a si mesma, sem máscara, porque ninguém vai julgar, ninguém vai criticar. E a ideia de fortalecer as pessoas neste estado de consciência, para que ela leva de volta para a família, para o trabalho. Aí nós criamos multiplicadores. Viver perto de natureza tem um efeito profundo no sistema neurológico humano. O ser humano vivia perto de natureza nos últimos milhões de anos de nossa evolução, e nos últimos 50 anos quase totalmente nos afastamos. E este está diretamente ligado a doenças crônicas e agudos e problemas, transtornos mentais. A ideia de uma ecovila, seja urbana ou seja rural, é preencher a vida em oito dimensões. Ecológica, trazer a natureza o quanto mais possível no seu espaço, governança participativa, bem-estar psicológico, saúde complementar, não somente alopática, educação progressiva, cultura, arte, comunicação empática, e uma economia solidária. O nosso ecovila estamos tentando de ter o máximo autossuficiente possível. Temos uma horta orgânica que produz mais ou menos 85% das nossas necessidades alimentares. Temos uma paderia que produz pães, doces. Temos um laboratório que produz remédios fitoterápicos. Temos uma creche com as crianças dos moradores e as crianças dos funcionários do bairro. Então estamos tentando de colocar estas múltiplas dimensões da vida plena em ação. Uma parte essencial da nossa missão é trabalhar com crianças e professores. A coisa mais importante hoje em geral no mundo é a educação. Não é só uma educação para a racionalidade, para o intelecto, é uma educação do coração. As crianças recebem toda uma capacitação em aritmética, alfabetização, fica aqui o dia inteiro, mas também eles fazem práticas. Tem a ver com respiração profunda, relaxamento, concentração mental, trabalhar na horta, envolve a praticidade externa em todas as áreas, de cozinhar, de tirar as coisas da horta, preparar, fazer um monte de trabalhos artísticos juntos. Mas é essencial ter estes momentos de paz. E com certeza, se conseguimos transformar a educação, nós vamos ver o nascimento de um novo mundo. Mero, o que uma experiência dessa pode contribuir para uma cidade enorme como São Paulo, com todos os seus problemas? Eu penso que, além de uma experiência em uma agrovila, onde nós acabamos repetindo muitas das coisas que são habituais na cidade grande, é difícil desconectar de processos, de formas de interação. Quando eu me refiro a voltar à natureza, a fazer um resgate de fizes, eu quero dizer mesmo é fazer observação no mundo natural. É entrar dentro de uma floresta, entrar dentro de uma galeria, sei lá, de um rinc de buritis, que margem um rio, sentir como isso funciona, fazer escuta de pássaros. Então alguém dirá, mas isso não é uma coisa que seja capaz de ser multiplicada por um grande número de pessoas. Não é verdade? Eu cumpri um programa com o SEBRAE recentemente, onde nós fizemos oito incursões dessa natureza, cada uma com 20 pessoas em média. Passamos um dia inteiro dirigidamente fazendo com que cada um dos participantes entrasse em contato com o infinitamente pequeno, com as mãos mesmo cavando o sol e vendo a vida que pulula ali. E com o macro, com toda a organização das plantas crescidas, que pudéssemos observar e sentir o aroma das flores, perceber o movimento dos besores e das abelhas. Isso tudo toca numa memória ancestral nossa e nos resgata para uma outra forma, não só de pensar, mas de conceber as relações humanas. Isso faz, no final das contas, com que nós nos aproximemos daquilo de que nós nos afastamos. E que justamente acho que é a grande patologia que nós vivemos hoje. Nós dependemos absolutamente do mundo natural, do capital natural, dos serviços dos ecossistemas para sobreviver, mas nós consideramos que isso está lá e nós estamos aqui. E perdemos essa sabedoria de bilhões de anos que veio sendo construída, de como fazer com que as coisas aconteçam sem que haja uma hierarquia explícita. Há uma heterarquia e as coisas se autorregulam. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo mental, é capaz de fazer com que haja uma mudança de visão de mundo, que nada mais é do que uma forma de ordenar a nossa ética. Seja de uma forma assumida, consciente, seja de uma forma espontânea, porém eficaz de qualquer maneira. Então, eu acho que morar em uma agrovila é muito virtuoso, mas a tendência é nós repetirmos aquilo que fazemos nas cidades, com mais brandura, com mais consideração. Agora, se morar em uma agrovila, constituir uma agrovila, for resultado dessa percepção, dessa observação sensível, que eu chamaria coracional e não mental, não intelectual, onde todo o corpo participa, onde eu me integro, onde eu me transformo temporariamente em uma árvore para poder sentir a árvore e sentir o que ela significa, e isso vale para árvore, animais, silvestres, o que seja, que esteja ali, mas se a agrovila resulta de uma mudança interior, ela é um local interessante para a gente viver essa mudança interior, mas não é fazendo apenas um arranjo externo que a gente muda o interior, evidentemente. Regina, falando de mudança de interior, a tomada de consciência sobre a sustentabilidade, ela costuma vir acompanhada também de novos conflitos, né? É uma coisa tranquila ou, normalmente, essas tomadas de consciência significam novos conflitos, um caminho mais árduo? Como é que você vê isso? Eu vejo com muito otimismo. Eu estava ouvindo aqui toda essa nossa conversa, aquilo que nós acabamos de ver nessa abordagem sobre uma ecovila, essa possibilidade de transposição e de relação com uma cidade como São Paulo, e isso sempre recupera algo que eu considero muito relevante para um momento como esse que nós estamos vivendo. Existe uma compreensão, talvez um pouco equivocada, a respeito do que significa a paz, do que significa uma cultura de paz. Muita gente entende a paz como um cenário onde há ausência de conflitos. E todas as vezes que nós experimentamos esse tipo de cenário, que é um cenário homogêneo, em que pretensamente todo mundo vai pensar da mesma forma, acreditar nas mesmas coisas ou gostar das mesmas coisas, nós estamos sempre identificando nestes cenários um ambiente extremamente autoritário e totalitário. Tem sempre alguém dizendo no que é para você acreditar, porque dificilmente todos os seres humanos vão gostar das mesmas coisas e acreditar nas mesmas coisas. Então, esse entendimento de que paz corresponde a um cenário de ausência de conflitos já nos colocou em grandes encrencas. A gente já viu muito governante tomar a decisão de jogar uma bomba no vizinho antes que ele jogue uma bomba na gente e assim a gente garante a paz. E a paz, na realidade, ela se enraiza no respeito pela diversidade e ela se concretiza numa atuação que corresponde a uma cultura de paz que corresponde à administração dos conflitos, à administração desta possibilidade da diversidade se aproximar e conviver. Então, diante desse entendimento a respeito do que é a paz, a sustentabilidade, sem sombra de dúvida, produz inúmeros desafios e um volume enorme de conflitos, seja sob o ponto de vista pessoal e individual, onde se questiona aquilo que eu estou comendo, a forma como eu estou vivendo, o tipo de transporte que eu estou utilizando, até dimensões de conflito macro sob o ponto de vista de governança, sob o ponto de vista de políticas públicas. E isso faz com que, sob o ponto de vista do nosso funcionamento interno, a gente, no mínimo, se disponha a pensar de uma forma sistêmica. Quer dizer, se eu estou diante de um projeto do governo que diminuiu os impostos para eu comprar meu carro e se todo mundo sair comprando carro, como é que eu posso depois reclamar do trânsito? Ou seja, como é que eu vou, como ser humano, como cidadão, conseguir construir uma ótica sistêmica a respeito do meu desejo de comprar o carro, da facilidade que estão me oferecendo sob o ponto de vista financeiro, da redução do imposto e do trânsito caótico da cidade em que eu vivo. Existe uma dimensão de responsabilidade que é pessoal, que é individual, existe uma dimensão de responsabilidade que é social e existe uma dimensão que está no espaço público, que não corresponde somente ao poder público, mas a esse nosso espaço de convivência e um espaço de cidadania. Vamos para o nosso último intervalo e já voltamos. Fique agora com as principais notícias do dia do Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Nosso assunto essa semana é a relação entre a ética, consciência individual e sustentabilidade. Estamos conversando com dois especialistas no assunto. Os professores Regina Migliore e Homero Santos. Homero, nós estamos falando do avanço no cérebro humano, do avanço dessas pesquisas. Como é que você vê a possibilidade desse avanço influenciar uma cultura de paz? Como é que nós podemos fazer com que esses avanços se transformem num avanço mais amplo da própria cultura da paz? Bom, tudo passa pela consciência. Se esses avanços vão desvendando os segredos de como construir a consciência, como estimular a formação de uma visão responsável do mundo, isso naturalmente nos leva a encontrar caminhos que sejam mais viáveis para a humanidade como um todo, para os grupos, para as organizações, etc. Mas eu acho que as descobertas em si, elas são neutras. Elas são neutras inclusive com o risco de serem levadas para o outro lado. Elas podem ser levadas para o lado da manipulação e não para o lado da estimulação positiva. Eu acho que as descobertas nos colocam evidências que nos permitem imaginar que nós temos algo mais do que simplesmente a motivação de satisfazer os nossos interesses. A motivação de Adam Smith, cada um busca conseguir maximizar o seu interesse individual e com isso toda a sociedade ganha. Isso é um equívoco terrível. Como se o todo fosse igual à soma das partes. A soma das partes pode levar a alguma coisa totalmente imprevisível e que não é aquele todo que a gente imaginava. Então, acho que tem essa questão por trás. a descoberta é que existe um ponto, um ponto tangível dentro da nossa estrutura neuronal onde habita o nosso senso ético. Talvez resgatando o Platão com suas universais. A ideia do bem e do mal residem dentro do ser humano. O ser humano não faz simplesmente aquilo que o seu impulso, o seu desejo determina, mas ele sempre está tendo que dialogar com esta outra esfera que se for fortalecida, ela vai levar a escolhas mais afinadas com o outro, com a alteridade. Regina, em um dos seus artigos você cita o filósofo Thomas Kuhn, que também é um grande teórico da revolução científica, das revoluções científicas. Um artigo no qual ele afirma que o caminho do estímulo à sensação passa parcialmente pela educação. Qual o papel que você vê na educação nesse processo todo que nós estamos desenvolvendo aqui sobre a tomada de consciência elevada e a tomada de consciência e o caminho para uma ação mais positiva no meio ambiente? A educação hoje se torna uma área tão desafiadora como qualquer pessoa consegue identificar porque tem uma missão dupla. O educador precisa conseguir puxar o fio da meada daquilo que já existe e disponibilizar isso para uma criança, para um jovem e até para um adulto, porque hoje a gente compreende a educação como um processo permanente de desenvolvimento humano. Mas ao mesmo tempo este processo educativo ele não pode simplesmente se reduzir a essa continuidade, a essa dinâmica de continuidade e de ter a expectativa então de que aquelas gerações que estão chegando simplesmente repliquem tudo aquilo que já foi produzido. Ao mesmo tempo em que é da responsabilidade do processo educativo esse caráter de continuidade, também é necessário produzir rupturas, produzir transformação. E isso só se dá através não do processo de transmissão de conteúdo, e sim de um processo de desenvolvimento humano. O modelo que nós vivemos hoje e que tem hegemonicamente uma perspectiva econômica como a grande perspectiva direcionadora do processo decisório, ele surge a partir de uma noção de ser humano. A noção de ser humano que o próprio Adam Smith adotou, que o ser humano era naquele momento visto e compreendido como um ser que age exclusivamente com foco nos seus interesses. Essa noção de ser humano hoje, ela está extremamente abalada por conta daquilo que a gente já sabe sobre a nossa estrutura biológica, não só sobre a ótica filosófica, social ou cultural. E à medida em que a noção de ser humano se transforma, também se transforma isso que o Thomas Kuhn nos apresenta. A possibilidade então de estruturar um processo educativo, um processo de desenvolvimento humano baseado numa outra noção de ser humano. Há aí um ingrediente inovador e transformador para toda esta pauta de trabalho que compete a todos nós, de conseguir produzir novos modelos de vida, novos modelos de trabalho, novos modelos de educação. Então isso que nós acabamos de conversar aqui se discute hoje no âmbito da neuroeconomia, no âmbito da neuroeducação, como é que a gente cria interfaces que sejam relevantes, que sejam atuais entre essas novas noções que a ciência nos apresenta e o nosso cotidiano. Essa ponte precisa ser construída e essa ponte é construída pela educação. E essa ponte hoje ela é muito favorável no sentido de provocar o desenvolvimento humano a partir de novas premissas e adotando novas trajetórias e novas direções. O Programa Capital Natural vai ficando por aqui. Agradeço a presença dos nossos dois convidados, Regina Migliore e Homero Santos. Queremos saber o que você achou do programa. Curta a nossa página no Facebook e conecte-se com a gente. Facebook.com Programa Capital Natural. Eu sou Fernando Gabeira. Continue com a gente.